Você nem quis ouvir o que eu sentia E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu que o que eu queria Era te levar daqui pra nunca mais Ouvi dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Você nem quis ouvir o que eu sentia E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu O que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Ouvir dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse reggae pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Que nada foi em vão Foi tudo por você E que não tem por que fugir E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz foi por você Por você Por você Por você Por você Você nem quis ouvir Você nem quis ouvir